Muito boa noite, pessoal do chat. Quem estiver me vendo, já dá um ok aí, fala que tá tudo legal. Pessoal do chat que já tá aqui. Quem que tá aqui? O Thiago? Ah, tá subindo lá no YouTube. Legal. Boa, subiu no YouTube. Legal demais. Boa noite, tá começando mais um Falando de Parapente com você. Hoje é dia 25 de janeiro de 2022. O tempo passa, hein? Impressionante. E hoje a gente vai falar sobre o fronte do carreira. É um vídeo que correu a internet aí, tá? Em tudo quanto é grupo, de um piloto tomando um fronte com uma vela, com carreira. E por um acaso, esse piloto é meu amigo, esse piloto voa lá na rampa que eu costumo voar. E por um acaso, ele vai estar aqui com a gente hoje, que é o Rodrigo Rapel. Eu já vou dar boa noite aqui pro Rodrigo. Grande Rapel, tudo bem? Boa noite, Chese. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado por você aceitar participar aqui e dar seu ponto de vista de tudo que aconteceu aí, viu, Rapel? Não, acho que a gente tem que tentar agregar aí. E entender também o que aconteceu. Não, sem dúvida. Eu vou começar o seguinte. Primeiro, eu vou pedir pro pessoal que tá entrando aí. Aqui, ó. É o Tiago, o Marcos Ridiel, a Rosângela Pelegrini aqui. Sua esposa, né? O Adeparapente é seguro, né? Vamos falar. É, oxe, se é. Viu? Pessoal, joga nos grupos de voo o link da live. Pra, pra, pro pessoal acessar o link da live. Quer ver? Deixa eu ver aonde que eu acho o link da live aqui. Esse aqui. Eu vou jogar aqui no... Vai abrir um negócio que eu não devia. Link da live. Vamos ver. Estamos aqui, ó. Eu coloquei no... No chat o link pro... Pra vocês aí compartilharem com as pessoas, né? Pro pessoal entrar aqui pra assistir. E depois eu vou colocar o link pra quem quiser participar. Quiser dar opinião aqui também. Falar o que achou, o que não achou. Tá bom? Vamos lá, ó. Rapel. Acho que a gente tem que começar do começo, né? Ok. Você quer que a gente coloque primeiro o vídeo pra gente olhar? Acho que é bom. Porque quem não viu ainda o vídeo vai saber do que a gente tá falando, né? Sim. Vamos então, ó. Colocar aqui. O colapso normal. Ele em tempo real acontecendo, né? Vamos lá. Deixa eu ver se ele vai abrir legalzinho aqui. Meu computador é um espetáculo. Vamos ver se dá. Foi. Show. Esse foi o primeiro. Eu já vou passar ele de novo. Mas eu tenho que dizer pra você que só foi possível captar isso porque você adquiriu uma câmera 360, né, cara? É um diferencial isso aí, né? É. Essa câmera foi uma coisa que eu não esperava. Que ela desse tanta informação como ela tá dando. Assim, além de lindas imagens, quanta coisa importante ela consegue registrar aí pra gente estudar. É bem bacana, porque dá pra gente depois, né? É claro que só você que tava ali, que viveu aquilo, é que vai ter toda a leitura, toda a sensação. Mas pra quem tá assistindo, né, quer dizer, tem um pouco mais informação do que de repente uma câmera que ficasse fixa ali, que pegasse pouca coisa, né? Aí pegou todos os comandos, pegou quase tudo que você tava fazendo, né? É, eu nunca fui um cara de filmar e de tirar foto, mas hoje dificilmente eu faço um voo sem ligar a câmera. Porque aí, ó, de repente vem uma imagem importante, né? Exatamente. Ó, eu vou dar o play de novo aqui. Antes de dar o play, me conta como é que tava o dia, clima, situação, assim? Tava forte, tava fraco, subindo muito, subindo pouco, como é que tava? Nós decolamos em Águas de Lindóia, tava com vento sudoeste, se não me engano, e acho que era uma hora da tarde, uma e pouquinho. Nós estamos numa época muito úmida, né? Então tava com umas térmicas médias, falhadas, e tava com ventinho de uns 13 a 15 por hora. Tava um voo dos mais turbulentos, mas não tava um voo liso, não era um horário liso, né? Mas não era um dia chato de isolamento, tava gostoso. Tava um dia legal. Eu tô vendo aí atrás, você não tem nenhuma formação grande, né? Tem umas formações um pouco menores. Tinha alguma coisa grande, não é, não? Tinha, assim, Ricardo, do lado esquerdo meu aí, que é o lado de Itapira ali, tinha um congesto ali que tava desaguando um pouquinho, até um pouco próximo, mas nada que preocupasse. E mais pro lado de Serra Negra, tinha umas formaçãozinhas, mas nada também que chamasse atenção ainda. É, as nuvens estão um pouquinho estratificadas aqui, o que talvez indicasse um pouco de vento na camada superior, um pouco mais forte, mas também não tá o suficiente pra desfazer a nuvem nem nada, né? Vamos lá, ó. Eu vou soltar de novo aqui o vídeo. Você tava, você tava espinado, né? Tava, eu, eu, desde o dia que eu, que eu peguei essa carreira, eu tava voando sempre acelerando o full, sem receio nenhum. Todas as transições, eu, eu ia sempre rapidão pro full, e nunca, ela nunca tinha mordido. É, acontece às vezes, né? É uma vela que você, é que eu acompanho a sua trajetória, então as pessoas que estão vendo, talvez não, mas é uma vela que você adquiriu há um razoável tempo, há pouco tempo, né? Eu peguei essa vela em novembro, Ricardo, novembro, no meio de novembro. Tá. Ok. Vamos lá, ó. Deixa eu, deixa eu remover esse vídeo aqui. Eu vou colocar um outro arquivo aqui, que é ele em câmera lenta, pra gente ter uma noção melhor aqui. Ó, agora sim, ele em câmera lenta, se você quiser comentar em cima desse em câmera lenta, acho que seria legal. É, aí, é interessante, né? A gente tá falando de milésimos de segundo aí, olhando em câmera lenta, deu pra ver que, ó, ela dá um tranquinho agora, né? Daí ela dá uma subida, no momento que eu ponho a mão no tirante esquerdo, ó, ela subiu, boto a mão no tirante esquerdo e já desmanchou. Só que, Ricardo, incrível que pareça aí, ó, nesse momento, agora, eu tenho a consciência de puxar o batoque com o braço direito, pra tentar frear e tirar esse twist que tava configurando. Certo. Agora, a posição minha já, o mestre nosso já corrigiu, dizendo que é bom sempre puxar pra linha da cintura, né? Eu acabei puxando o batoque pra frente, mas é tudo tão rápido que eu tive a consciência de que eu tinha que puxar o batoque ali. Mas o catrapo é muito forte. Não, eu imagino. Vendo aqui, já é uma cena forte, né? Eu imagino vivenciando. Eu já tomei front também, front até considerável, e eu sei, foge o chão, né? Você tá sentado na select, de repente você tá sentado em nada. É impressionante. E aí, tem um momento aqui, o pessoal comentou até, e até a gente comentou no grupo, que se o acelerador talvez não tivesse 100%, aqui, né? Tem uma roldana que estaria, e a outra roldana não estaria colada, né? É verdade. Realmente, eu tava acelerando só com a perna esquerda. Dá até pra ver dentro da select aí, que eu tô com a perna direita um pouco dobrada. Eu não coloquei as duas pernas no acelerador, então ele acabou puxando mais o acelerador da esquerda, né? Eu tô confuso com o lado aí. Então, um lado ficou full speed, o outro ficou, eu acho, 50%. Entendi. É, porque agora... Isso aí dá pra gente debater bastante, Ricardo, porque eu não acho que essa diferença de lado, dessa ligação, tenha causado, sabe? Não, acho que também não. É que agora vão surgir vários motivos, várias pessoas falando, olha, foi isso, foi aquilo, né? E quando pode ser um conjunto de coisas, também pode ser o próprio clima, né? Uma coisa que foi dita também, que não recolheu a perna durante todo o processo, né? Ficou acelerado. Sim. Mas essa é uma coisa, assim, tem que estar muito no instinto isso, né? Porque, na realidade, a gente tem que esticar a perna, né? A gente quer se apoiar em alguma coisa, né? E aquele acelerador, de repente, é um ponto de apoio pra gente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, eu... Tem vários erros aí que ficou claro que eu fiz, né? E é muito importante eu ter tido a oportunidade de filmar e ouvir a opinião aí da galera pra se corrigir, né? E, de alguma forma, contribuir aí pros futuros pilotos e pros pilotos aí que estão voando entender que é um negócio que a gente passa e, se tiver cabeça e calma, vamos em frente, vamos pro próximo. O pessoal comenta muito que a carreira é uma vela que morde. Tem até um comentário aqui, no começo aqui do... Cadê agora? Não vou achar ele agora aqui. Um colega nosso aqui que colocou que a carreira... Não tô achando aqui. Que a carreira seria uma vela que tende a dar umas mordidinhas. Não sei. Nunca voei de carreira. Quem já voou de carreira e tá nos assistindo aqui pode dar esse parecer. Quer ver? Tem até um videozinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui mais um vídeo. Que é esse aqui, ó. Será que isso é verdade? A gente tem uma fama em quase todas as velas, eu acho, né? Pelo menos são mais apimentadas, é o que a gente escuta. Ai, 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 é... Não sei. Mas é capaz de ser. Então, com relação... Você fez um feedback voando, mas aí aquele feedback voando, você acha que você teve uma leitura do que estava acontecendo realmente? Não. Ou depois só que você veio entender o que aconteceu? Ô, Ricardo, aquele feedback voando, eu fiz ele, eu acho que uns 15 minutos depois do front. Aí eu fiquei pensando, eu estava indo para pouso, voltando, né? Depois dessa situação, decidi voltar para o pouso de água. A gente estava indo para o cross até Serranesa. E aí eu falei, pô, tenho que registrar o que eu estou sentindo. Nossa senhora, a adrenalina estava um milhão, né? E aí eu resolvi falar, e foi saindo naturalmente ali. Foi legal. Porque ali eu falei, ó, eu acho que foi um front, eu acho que eu fiz isso, eu acho que eu fiz aquilo, e vamos ver depois a minha filma. Sim, sem dúvida. E eu achei fundamental. Acho que travou o rapel. Não, voltou. Eu achei fundamental, aquele seu feedback foi importante, porque é o que você sentiu na hora, né? O que realmente você conseguiu ler da situação. E, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para compartilhar. Eu acho que eu tenho. Ah, tem uma reação aqui. Essa aqui é bacana. Eu estou esperando a alma voltar para o corpo, velho. Caramba, que se eu sair daqui, ela nunca mais volta. Você viu, hein? Você conseguiu ouvir aí, rapel? O rapel travou? Eu acho que o rapel travou. Travou. Mas foi a primeira reação do rapel, enquanto ele não volta aqui, a primeira reação dele foi essa aqui, ó. Quer dizer, uma delas, né? Deixa eu ver se eu consigo dar o play de novo aqui. Eu estou esperando a alma voltar para o corpo, velho. Caramba, que se eu sair daqui, ela nunca mais volta. Vamos lá, rapel, voltou aqui. Você pegou essa aqui, rapel? Não. Eu tinha que entrar. Você tentou de um outro agora. Não tem problema. Vamos lá, ó. É esse aqui, ó. Eu estou esperando a alma voltar para o corpo, velho. Caramba, que se eu sair daqui, ela nunca mais volta. E é verdade, é verdade isso aí. É verdade. Será que naquela hora ali, você não espera a alma, né? Em algum lugar, ela estava perdida ali atrás. Não estava, não? É verdade, cara, é muito doido o negócio. Mas assim, eu não posso falar que eu não senti medo. Mas eu não posso falar que eu não fiquei calmo. Eu fiquei calmo, sabe? Sim, dá para ver. Uma descarga de adrenalina absurda, absurda. Sim, sem dúvida. Eu imagino. Quer ver? Tem o depoimento longo aqui que você fez no ar, que esse que eu queria mostrar, que é a leitura que você teve na hora, né? Então, ó, vamos lá. Não, eu tenho que dar meu depoimento aqui, ó. Cara, eu estou assustado, sinceramente. Eu estou tranquilo, mas eu estou com os braços mole. É uma sensação estranha. Estou com medo de acelerar. Eu estou tentando perder aqui. Estou com receio de fazer orelha. Está turbulento. O vento está 17, 18 aqui no sudoeste. E, ó, pessoal, não é brincadeira, não. No vídeo, eu acho que eu fiz certinho. Eu puxei o braço direito. O batoque direito, né? Que eu twistei. Vai dar para ver, eu acredito. E essa segurada forte na direita é que não deixou o twist configurar uma volta. Senão, a viola podia ir de vez. Rapaz, eu estou aqui, ó, treino até onde é a nossa reserva. Eu acho que isso a gente tem que fazer sempre, sabe? Mas é isso aí, cara. O esporte é seguro. Eu acho que foi um front que eu tomei. Não foi diferença de térmica, não. Está turbulento, o voo, sim. Mas não está nada absurdo. O vento não está forte. Eu entrei numa... Eu bati de frente com uma térmica e tomei um front. Com certeza que foi isso. Mas eu acho que eu filmei. Vai dar para ver. E aí vai ser legal. A gente comentar aí todo... Tudo, né? Tudo de uma forma geral aí. Porque... É, realmente, cara. Eu estava em cima da cidade ali. Eu não sei para onde que ia derivar. E... É, galera. Não é brinquedo, não. Mas estamos bem. É uma experiência. Cara, é uma experiência. É uma experiência... Não é uma experiência boa, preciso ser sincero. Mas é uma experiência, pô. Todo mundo vai passar por isso um dia. Espero que seja sempre com segurança, tá? Respeitando as brinquedas. Hoje está gostoso, mas... Ai, cara. Eu estou confuso. Picho do céu. Nossa Senhora. Não vejo a hora de pôr o pé no chão, cara. Para jogar para fora. Esse negócio que eu estou sentindo. Eu estou drenado, mas eu estou bem. Estou consciente do gol. Espero que seja um posto... Seguro aí. Que o Jairão falou que está mais forte lá. Está marcando o 16 aqui. Vamos ver, galera. Beleza? Vou fazer silêncio no round agora. Show. Então, Rafael. A sua leitura da hora lá continua sendo a mesma, né? Pelo que eu notei ali, essa coisa do twist, sim. Foi um comando ali que você evitou que virasse. Foi legal. Mas, com relação ao próprio front, o que a gente pode tirar? O que você imagina que tenha acontecido, talvez? Ricardo, assim, a gente já tinha conversado muito sobre front. O próprio instrutor nosso, o Robson, o nosso mestre aí, fala muito sobre isso. Eu sabia, eu sei que estou voando com uma vela que é mais rápida e dá mais rápida na categoria B, né? E ela é mais apimentada, como diz o Kurt. Então, cara, na hora ali, o que eu vou te falar? Depois eu vim entender hoje, né? Que, na verdade, eu não bati numa térmica. Eu peguei uma ascendente de vento ali, full speed, uma turbulência qualquer, e fez a vela fechar. E aí tem inúmeras falhas que eu deveria, ou postura minha de pilotagem mais ativa, que deveria estar diferente, que poderia ter evitado isso. E é legal ouvir todos os comentários, os comentários longos do mestre, outros de colegas. O próprio Pio, da federação, mandou um texto pra mim, achei bem legal, muito instrutivo. Então, cara, é quase uma pós-graduação esse front aí. Uma coisa é fato, né, o Rapel? Quando você voa acelerado, 100%, né, você tá realmente colocando no limite o equipamento e sabe que, em algum momento, pode estar acontecendo alguma coisa nesse sentido, né? Então, quem voa competição, por exemplo, sabe que vai tomar front em algum momento nesses moldes que você tomou aí, né? Não é raro acontecer. É, eu subestimei o equipamento, Ricardo, isso é uma verdade absoluta. Eu, como disse, sempre tava voando com speed, não achava que, eu sabia que acontecia, mas não achava que ia acontecer, até acontecer. É importante, tá, pessoal? A gente vê as coisas acontecerem, acha que não vai acontecer com a gente até acontecer. Então, isso é importante que a gente refletir, né, né, nos nossos atitudes em voo. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos fazer com consciência. Vai, você. Não, e o importante, né, uma hora vai. Se não é um front, é um assimétrico, todo mundo vai tomar, vai fechar, vela fecha. Então, né, a gente, o nosso trabalho é tentar não fechar, né, e se fechar, sair da melhor maneira possível. É que eu ia te falar, você tava com altura, né, isso é importante, porque tava numa tirada, realmente. Então, quer dizer, você tinha, como aconteceu, tempo de recuperar, tempo de lançar uma reserva, tinha todas as condições favoráveis ali, né, um colapso desse, um movimento desse perto do chão, seria péssimo, mas com altura, né, tá administrável. As pessoas, os meus amigos de longa data, família, minha família, que me vê voando, fala, nossa, mas você não tem medo de voar tão alto. Eu falo, cara, mas quanto mais alto, mais seguro. E eu só tive tranquilidade porque eu tava alto, muito alto, devia estar uns 1.400 do chão ali, com certeza. Não, sem dúvida. O Tiago, que voa lá com a gente, o Tiago Santos, ele fala aqui, ó, pra galera que não conhece o rapel, seria legal a trajetória dele no esporte. Rapidinho, como é que foi a sua trajetória no esporte? Vamos lá. Ricardo, eu fazia rapel, isso há 20 anos atrás, arredondando as datas aí. E eu fui fazer rapel na Pedra Grande, um final de semana, tava dando um final de semana de voo clássico lá, aí eu vi o parapente, fiquei encantado por aquilo. Fui numa escola lá em Atibaia. Atibaia, não, nem sei, nem me lembro o nome da escola. Só 20 anos atrás, o negócio ficou nos caderninhos de coisas que eu tenho que fazer na vida. Aí, em março do ano passado, fevereiro do ano passado, através de um colega, tocou no assunto, me apresentou o Robson, comecei a fazer o curso, e acho que é há oito, nove meses que eu tô formado aí, apaixonado pelo esporte. E eu acho que isso aconteceu numa hora muito certa na minha vida, numa hora que eu tô calmo, que eu sou um caderninho maduro, com bastante responsabilidade. E é isso, passei pela vela A, já passei por duas velas A, tô nessa vela B hot, esperando chegar a outra, que tá chegando já. E vamos em frente, eu gostei do esporte, e quero, minha meta é campeonato, e vou de longa distância. Tá, ó, o Williams Ferreira pergunta aqui, ó, se você já tinha passado por algo semelhante, e o que você tirou de aprendizado? E se vai mudar algo na sua pilotagem a partir desse episódio? É, algo semelhante não. Eu fiz um CIV, onde lá no CIV a gente faz, simula um catrapo bem legal, mas você tá em cima d'água e sabe que vai a fazer, então a sensação é diferente. E sem dúvida nenhuma, isso vai trazer pra mim muito aprendizagem, mudança na maneira de pilotagem, full speed, que eu ainda não tive coragem de fazer de novo. Acho que agora eu já tô com coragem, mas a forma de pilotagem, sim, sem dúvida que vai mudar. Sim, sem dúvida. Ó, Destinos do Vento, coloco aqui, Rappé é um piloto que vem evoluindo muito rápido, com dedicação, e às vezes até mais rápido do que acredito seja bom. Mas voa muito, pilota muito bem, admiro sua coragem. É, cada um tem uma curva de evolução, né? Você se dedica bastante, eu vejo, tá sempre na rampa, tem frequência de voo, né? Fez curso aí, o CIV e tudo mais. Você acha que você tá evoluindo rápido demais ou não? Tá numa boa pra onde você tá? Ricardo, a velocidade da evolução, ela tem, claro, que se a gente levar aos extremos, tem. Mas ela não é pelo tempo, mas eu acho que é pela hora de voo, né? Pela quantidade de voo. Sim. O privilégio de poder estar fazendo voos durante a semana, eu moro a 10 quilômetros da rampa, e como eu tô conseguindo praticar muito, já participei de alguns cursos, já fiz um CIV e meio, praticamente, então, eu acho que eu tô evoluindo rápido, se comparado com outros pilotos, porque eu tenho esse privilégio de conseguir voar mais. Mas em tempo de voos, se for numa linha de tempo de voo, vai ser igual dos outros. Eu não sou um cara que sou bom em esportes, nunca fui de me destacar em nenhum esporte, sabe? Mas eu tô levando isso muito a sério, porque pra mim é uma terapia voar, sabe? Voar é muito mais do que isso. Então, tem algo mais do que esporte lá em cima, sabe? Lá em cima a gente vai conversar com a gente mesmo, o negócio é muito legal. É transcendental, não é? É. Aliás, eu esqueci de pedir pra ti as imagens daquele que você tá passando nas nuvens e tal, aquela imagem é sensacional também. Nossa. Mas aí, infelizmente, eu não tenho aqui. Mas quem já beliscou uma nuvem, já sabe do que a gente tá falando, essa coisa da gente passar por uma nuvem é sensacional. O Paulo, que também vai com a gente lá, ele pergunta aqui, ó, se naquele momento você estivesse sem a mão nos batoques, você acha que os encontraria? Não, nem o Paulo. Mas não acharia nem o que eu ia segurar. Até, Ricardo. Paulo, obrigado pela pergunta. Até, Ricardo, eu queria perguntar um negócio pra você e pra todo mundo que tá. Eu tenho uma maneira de segurar o batoque em voo, acho que deu pra ver bem no vídeo, né? Eu seguro eles fora da mão, assim. Por que eu seguro assim? Eu, sozinho comigo, entendi que não passar o batoque por dentro da mão e segurar assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu acho isso extremamente perigoso, caso eu tome um colapso e precise de lançar o reserva e o batoque fique preso aqui na mão. Eu tenho medo de pôr o batoque dentro da mão. Por outro lado, segurar assim, se eu tivesse ali por um descuido, pegando rádio, eu poderia, não poderia achar mais o batoque. Aí fica a pergunta. Por pilotagem ativa, qual que é a melhor maneira, ou qual é a maneira correta de segurar o batoque? Olha, se você perguntar pra cada um que tá assistindo a gente aqui, cada um vai falar um jeito. Mas uma das maneiras que são mais seguras, vamos dizer assim, porque numa pilotagem ativa você não tá sentindo realmente o que tá acontecendo. Se você estiver segurando aqui no batoque, tem uma coisa aqui que você, de repente, não tá sentindo, né? Tem esse movimento aqui do batoque. Esse passando a mão por dentro, você falou, tem essa dificuldade de, de repente, ter que soltar e enroscar na luva. Tem essa forma que você faz por fora, mas existe a possibilidade também de escapar da mão. E tem aquele que o pessoal chama de wrap, que você pega no batoque e aí você dá meia volta pra segurar na linha. E aí você fica com a mão, vamos dizer, quase fora do batoque, ou seja, só segurando a parte de baixo dele, mas por outro lado você dá meia volta e segura na linha, em cima. Eu acho, se for ver de todas as formas, ou wrap, ou meio wrap que eles chamam, né? Porque um wrap seria uma volta inteira. Esse meio wrap, que não é wrap, R-A-P, é W-R-A-P, wrap, de embrulhado, né? Seria a forma mais que você estaria com a vela na mão, né? Com as linhas na mão ali e, por outro lado, fácil de soltar. Aí você vai me perguntar, como é que você pilota? Eu piloto com a mão por dentro. Eu me sinto mais seguro por dentro, não sei por quê. Do jeito que você se sente inseguro, eu me sinto seguro. É estranho. Mas essa meia volta me parece ser a forma mais fácil de, de repente, se soltar e pegar o reserva e, ao mesmo tempo, estar com os freios na mão. Entendeu? Mas aí... Eu vou fazer um teste, assim, não vou. É, porque se a gente abrir aqui para todo mundo, e eu vou abrir daqui a pouco para a galera participar aqui, cada um vai falar que é bom jeito. Porque a gente acostuma, né? De certas maneiras e vai. Ó, tem um pessoal pedindo aqui para você falar sobre a Gin Carreira, ou a Carreira Plus que você voa, né? Qual que é a sua percepção da vela? O que você achou dela? Ricardo, eu estou apaixonado por ela. Amor à primeira vista. Eu estou com medo de pegar a Rush Space, que eu comprei, e gostar mais da carreira. Ela é uma vela que não deixa você ficar com sono em voo, sabe? Ela é legal. Tem que ficar esperto. É, mas eu não achei ela, assim, arisca, uma vela que balança muito. Eu achei uma vela suave, gostosa de inflar. Entendi. O pessoal não aconteceu isso nesse final de semana aqui, duas vezes, aliás. Tem o segundo aí, né, Ricardo, que foi mais suave. Ah, é verdade. Tem que ser duro. Eu tomei dois frontes aí. O mestre falou que tem que tomar quatro frontes para se formar, entendeu? Brincadeira aí, pessoal. Não é para ser orgulhado um negócio desse, mas aconteceu. Talvez foi assim. No dia seguinte, você sofreu um outro fronte também, né? Ah, sim. Não, foi no domingo. Esse foi na sexta-feira, o outro foi no domingo. Tá, dias depois. Na sexta-feira, eu estava voando atrás do Ângelo. A pergunta... Voa com uma... Uma bonanza. É, uma bonanza, é. Mas, viu, acho melhor você não voar mais atrás do Ângelo. Para com isso. Viu? Voa na frente, na próxima vez. Tira antes que ele... É que daí tem que acelerar, né? Viu? Deixa eu te falar... O que eu ia falar, Elias? Do segundo colapso. Foi no... Dias depois... Essa vela veio revisada para você. A trimagem dela está em dia. Não, Ricardo. Eu admito que eu fiz uma coisa que não se deve fazer. Eu comprei essa vela aí de um colega que disponibilizou ela. E como eu vi que a vela estava muito nova, e logo ia chegar outra vela minha, eu acabei não fazendo uma revisão na vela. Era uma vela 2019. Então, eu tinha certeza que a vela estruturalmente, tecido, porosidade, estava ok. Não fiz. Mas eu não sei. Eu até estou pensando se vale a pena a gente investigar isso. É, de repente, dá uma medidinha nas linhas aí, para ver se não tem nada estranho ali, né? E com relação, que eu até conversei contigo, a abertura dos mosquetões. Porque o que eu ouço falar é que algumas velas são mais sensíveis a essa questão do mosquetão aberto ou fechado. Que estando aberto tende a dar mais fronte e estando fechado tende a twistar, né? Mas tem vela que se comporta melhor estando bem fechadinho na medida certa. E tem vela que você pode deixar aberto que não liga para isso, que não dá diferença. Isso aí você observou quando você foi fazer a regulagem? Então, Ricardo, sabe que a vela da Sol, né? Ela vem já com uma tirinha ali, uma treninha. A gente tem a medida, já irregula. A da Jim, como eu comprei equipamento completo, eu não conferi isso. E depois que aconteceu esses dois colapso, eu, segunda-feira, baixei o manual da vela, traduzi ele, li o manual todo e descobri uma informação meio estranha. E até se alguém tiver uma informação diferente, compartilhe com a gente. Lá está escrito 46. Ele dá duas... O manual da vela dá duas informações. Do mosquetão até o assento, entre 40 e 48 centímetros. E entre mosquetões, 46 centímetros. Só isso. E a Celete, você baixou o manual ou não? Não sei qual Celete que você voa. A Celete Light da Sol, né? Eu não abaixei daí o manual dela, que não deu tempo. E eu anotei essas medidas, já está na cabeça, mas eu ainda não conferi isso, está tudo certo. Bom, mas via de regra é L, né? Você está voando ou é XL? XL. XL é 46 ou 48, não sei, alguma coisa assim. É, a informação ali da Jim está pedindo 46. Mas ela não fala do tamanho da vela, sabe? O manual, ele fala de todas as velas, né? Entendi. Eu acho estranho isso. Muda muito. Uma vela pequena, uma vela grande. Existe sempre essa dúvida se realmente isso tem uma importância ou não. Tem gente que fala que realmente tem muita importância. Tem gente que fala que não faz muita diferença lá em cima. Então, isso eu precisaria conversar com alguém que projeta, para realmente saber o que esses 6 centímetros, né? Que a diferença entre o S e entre o XL, o que esses 6 centímetros causaria de diferença ali. Vou colocar aqui o segundo colapso, então, que foi no domingo, né? Cadê ele aqui? Procurar o arquivo. Esse aqui. Vamos lá. Esse já está dando risada. Já olha para cima dando risada. Já está acostumando, já, com o negócio? É, meu Deus do céu. Mordeu de novo, então. É, meu Deus do céu. Viu? Com relação a esse colapso, tem alguma observação? Você viu alguma coisa diferente que possa ter causado ele? Esse foi menor, né? Do que o outro. Foi, Ricardo. Esse eu não estava acelerado. Eu estava fazendo meia volta para buscar uma térmica ali perto de Socorro. A gente saiu de Serra Negra indo para Socorro. E, cara, é um lugar ali já meio polêmico de rotor. E estava uma térmica muito falhada. E eu fui de frente com uma descendente dessa térmica, uma turbulência. Entendi. Engraçado, Ricardo. Vale a pena eu falar assim, ó. Eu peguei essa vela em novembro, né? Aí eu voei bastante com ela. A gente estava numa época de seca. Eu acho que tem muito a ver isso. A condição de voo estava diferente dessa condição que a gente está vivendo agora em janeiro. Pelo menos eu, que não tenho nenhum ano de voo ainda, eu estou vendo que essa época aqui, que chove e depois sai o sol e muita umidade. É diferente o voo. Então, provavelmente, eu estou experimentando sensações e reações da vela em relação à época do ano e às condições que a gente está voando agora. Provavelmente seja isso. Sem dúvida. Acho que depois que você virar aí uns dois anos voando, e talvez por isso seja essa questão de tempo, de voo, não pelo tempo que você voa com o equipamento, mas do tempo que você enfrentou condições, né? Ou seja, dois verões, dois invernos, duas primaveras, você já começa a ter uma noção melhor, talvez, em algumas coisas, né? Já sabe o comportamento do clima, né? Sem dúvida. E o fator tempo, que foi o comentário do nosso colega aí, faz sentido, né? Então, eu sempre falo isso para algumas pessoas, que tem uma coisa que a gente não consegue. Experiência só vem com o tempo, né? É, exatamente. Como atropelar isso? E esse aqui, se eu fosse te falar alguma coisa, eu acho que eu vi só umas batocadas com a direita, que atrasou um pouquinho a reabertura dela, né? Mas é coisa pouca, quer ver? Acho que foi isso, só que eu anotei. Não ia ver as batocadas aí, ó. Olha lá. É, ó. Demorou para reabrir só. Mas acho que foi só isso de observação. Porque é um front normal, né? Um front de voo esse. Você vê que não tem... Não, Ricardo. Em escala de 1 a 10, esse aí foi nota... O outro foi 10. Esse foi nota 4. 4. Vamos falar mais ou menos isso. Essas batocadas talvez é que prejudicaram só a reabertura dela. De resto, acho que foi campeão. Viu? Seguinte, ó. Eu vou jogar aqui rapidinho... O link. Pessoal que está no chat, eu estou colocando o link da live. Quem quiser entrar ao vivo aqui, fazer alguma pergunta ou tecer algum comentário, entra nesse link aí e daí participa junto aqui com a gente. Ó, o Marcelo Mopar aqui colocou o seguinte. Parece que o lado direito estava em full e o lado esquerdo não estava todo acelerado. Nesse segundo, o Marcelo, ele não estava acelerado. Estava sem o acelerador acionado. Quando ela sofreu o front, voltou em voo, você nota que na mão direita ele batocou algumas vezes e talvez isso atrasou esse lado direito de entrar em voo mais rápido, entendeu? O outro lado entrou antes. Mas foi isso aí, tá? Quer ver? O Fernando colocou aqui, ó. A minha está fora da medida, parece que estou voando com duas asas independentes. Tem isso também, essa questão de estar dentro da medida ou não estar dentro da medida, ou a distância dos mosquetões, né? Quando ele está muito aberto, o Fernando, o input, o comando que você dá com o corpo na vela é muito maior, né? Você, dando corpo, ela mexe um pouco mais na vela do que se tivesse mais engessadinho aqui na medida certa. Porque a área de atuação aqui acaba sendo menor. Eu soltei aqui para o pessoal entrar. Pessoal, clica no link aí, entra para conversar com a gente, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, mais um arquivo, que foi qual? O câmera lenta. Vamos colocar de novo o câmera lenta aqui. Como é que é o nome aqui, ó? Bito N alguma coisa, diz quantas horas você tem de voo para voar berrote? Rapel, quantas horas mais ou menos você tem de voo, só para constar aqui? Eu acho que eu tenho 60 horas, Ricardo, já. Eu acho que já estourou um pouquinho mais que 60 horas. 130 voos. Tá. E sem contar os pregaiada, né? Ah, contando os pregos, né? Prego é voo, pô, por que preconceito? Um colega aí que conseguiu pregar três vezes um dia lá que todo mundo subiu. Até alunos formando subiu. É. Prego é voo. Vamos lá. Quem mais coloca aqui, ó. Caramador, parapente e acrobacia. Se tivesse dado front e ele não tivesse atuado nada nos freios, a vela já iria entrar em voo. Isso no segundo, né? No segundo vídeo. Eu tenho essa impressão também. Não primeiro vídeo. No primeiro, acho que não. Tem aquela atuação que ele deu. Foi acertada por causa do twist? Não, foi intencional, porque ele falou aqui pra gente. E... Mas nessa segunda, realmente, se não tivesse atuado, acho que ia ser só aquele... Oi! E já volta. Realmente. Vamos lá, ó. Cláudio Alves. Cláudio saiu. O Cláudio é outro também. Quem mais aqui? Perguntaram mais uma coisa da carreira aqui, mas agora eu não vou saber quem foi que perguntou. Pessoal, vou de novo colocar aqui o link. Por favor, entrem pra bater papo aqui com a gente. Pra falar o que achou, o que não achou. Pra fazer pergunta. E vamos falar da condição, o Rapel. A gente falou com relação a essa coisa de voar, né? Que o tempo de voo é importante. Eu acho que é importante realmente nesse sentido, né? Quanto mais anos você tá voando, mais condições você vai pegando, né? Porque pensa assim, esse ano foi desse jeito. Choveu atipicamente, né? Mas eu já passei, por exemplo, verões que não foram tão chuvosos. Eu acho, Ricardo, que não é só os verões, os invernos, as primaveras. Também os locais de voos, rampas diferentes, regiões diferentes de voo. Além do tempo, voar em regiões diferentes, só pelo fato de ter relevos diferentes, tudo é diferente, né? Quando a gente vai numa rampa nova que a gente não conhece, o primeiro voo sempre é muito diferente. Eu acho que isso ensina muito, isso é muito, essa experiência é muito importante pra todos os pilotos. Eu acho que eu já voei em umas 15 rampas diferentes e, além de ser muito legal, é até sempre um livro novo ali. Uma coisa nova. Sim, sem dúvida. O Marcelo A2 fala que a mão direita no tirante causou o colapso que... Pera lá. A mão direita no tirante causou o colapso ou ele iria colapsar de qualquer jeito? Esse acho que é com relação ao primeiro vídeo, né? Uma hora você busca a mão ali... A mão esquerda... Você apoiou... Não, acho que é a direita, quer ver? Vamos voltar lá. Deixa eu pegar o vídeo. É a direita, a direita. Vamos lá. O arquivo câmera lenta do primeiro colapso. Na verdade, quando eu encostei a mão no tirante, foi a hora que ela desmontou, né? Já o colapso já estava acontecendo. Vamos ver ele aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho essa percepção também. É, ó. Você vem com a mão... Deu esse balanço. Deu um balanço, ó. Eu tenho o dedo no tirante, sabe? É, e aí você foi... Deu uma seguradinha no tirante, ó. Ela já foi. E aí já estava indo, ó. Nossa, foi uma pancada, meu porcinho, ó. Rapaz. Sorte que ela não abriu a twistada também. É, twistada não. É engravatada. Porque ela quis formar uma gravata ali, né? É, a gravata saiu quando ela avançou no twist, né? Quer ver? A hora que ela colapsa, ó. Ela colapsa de um jeito que quase forma uma gravata, ó. Ela volta agora, ó. O lado do lado direito. É, gravatado aí, ó. Ó, tem tudo pra virar uma gravata aí, né? E aí... Você segura esse lado que está avançando. É, aí ele reabre. Dá um twista. Cara, eu acho que eu engoli um mosquitinho aqui. Proteína. E aí, vida que segue. Ó, o Anderson entrou aqui. Pô, o Anderson. Legal, cara. Vamos colocar ele aqui na brincadeira. Deixa eu tirar aqui. Colocar o Anderson. Boa noite, jovem. Tudo bem contigo? Oi, vocês? Ô, bom demais. Show. Já estou com saudade, ou seja. Cara, vocês não imaginam o quanto eu estou daí também. Nossa. Mas você está no paraíso aí, viu? Eu vou dizer para você. Não, sim. É muito bom, cara. Só que esse voo... Esse voo de montanha, cara, ele... Ele acaba fazendo falta. Sim. E o que acontece, né? Aquele comentário que eu coloquei aí da evolução do Rapel, a gente acompanhou, né? A formatura dele, acompanhou os voos. Todo esse tempo que ele está aí, esses oito meses, nove meses de voo. Eu estou aí também recém-formado, dois anos de voo. E falar para você, cara, eu acho que o tempo, ele traz muita maturidade e muita experiência. Eu sei que essa questão do quanto você voa, né? Independente do tempo e em distância da formatura, o quanto você voa, influencia muito. Porém, cara, essa questão do tempo entre a sua formatura e a distância ao longo da vida, ela tem uma importância muito grande na maturação do seu voo. E isso é a minha percepção, até por já trabalhar com essa área de segurança há muito tempo, né? E todo mundo sabe, quem me conhece sabe. Eu sou um cara muito prudente e, ao mesmo tempo, coisa. Ei, caiu. Espera aí. Para mim, isso influencia muito. E está me fazendo uma falta tremenda, cara, o voo de montanha. Esses tempos atrás, em 25 de dezembro, que eu fiz um voo de montanha. Eu fui acampar lá em Rio dos Cedres, né? Passar o Natal lá. Aí eu fiz o voo de montanha. Mas eu voei cedo. Decolei era 10 horas da manhã. Por quê? Eu estou leve na minha vela. Travou? Eu acho que travou. O Anderson, para quem não sabe, ele está morando ali em Balneário Camboriú, onde eu fiz... Ah, voltou agora o Anderson. Em Balneário Camboriú, onde eu fiz aquela série de vídeos no final do ano. Ele se mudou para lá e ele morava ali. Aliás, era voador ali na rampa de Serra Negra. Continua daí, Anderson. Você estava falando? Então, que o meu último voo de montanha foi dia 25 de dezembro. Foi quando eu acampei lá no Natal, em Rio dos Cedres. Que é uma cidade próxima aqui, dá 100 quilômetros. E tem uma rampa muito boa lá, né? Muito bonita também. E eu decolei cedo, 10 horas da manhã, por conta de estar muito leve na vela. Para não pegar horário muito bruto, né? Então, acabei decolando cedo. Fiz um voo de 20 minutos e pouzei. Para não entrar mesmo. E ainda assim, no pouso, peguei bastante pancada. Porque estava começando a brotar umas térmicas lá. E esse voo de montanha, ele faz falta para a gente. Faz falta. Essa evolução do rapel aí, ela tem muito a ver com o tempo que ele tem disponível para voo. Evoluiu muito rápido. Tem hora, igual eu falei lá no comentário. Tem hora que acredito que a velocidade foi até alta. Claro que isso não tem influência em questão de conhecimento. Mas tem influência em pilotagem, né? Na minha opinião. Porque quanto mais coisas você pega durante o período de voo, maior a sua capacidade de controlar a vela em determinadas ocasiões. Que, possivelmente, assim, não sou um cara para falar disso, né? O exato. Mas ali eu vi que eu fiquei com a mesma sensação da pergunta que fizeram aí. A mão no tirante pode ter influenciado um pouco. É, isso daí eu pergunto para o Rabel. Porque me dá a impressão, isso observando, que a mão foi para o tirante porque exatamente sentiu que já estava querendo acontecer alguma coisa. Aquela turbulenciazinha que vem antes. Mas eu não tenho certeza. Rabel, o que foi que você sentiu com relação a essa pegadinha no tirante? Ricardo, desde a minha formatura, eu venho corrigindo esse negócio de voar com a mão no tirante, sabe? Eu tinha pego essa mania aí, estou corrigindo e tirando ela. Hoje os voos meus, nitidamente, eu fico um pouco com a mão no tirante. Ali foi uma reação de despencar, né? Foi o lado que abaixou primeiro e eu estava com a mão próxima e acabei me apoiando. Tanto que dá para ver que o tirante foi para frente, né? Ele ficou mole. Está errado. Nós estamos falando ali, acho que, de dois milésimos, dois décimos de segundo. É rápido. É, porque assim, dá uma sensação para as pessoas que estão vendo, né? Que é aquela coisa assim, o cara assiste uma vez, reassiste, reassiste, aí ele passa em câmera lenta, aí ele pausa, e aí tira a conclusão, né? Quem está lá em cima não tem essa oportunidade. A coisa acontece e, muitas vezes, você está lidando com um monte de sensações ali, né? Dentro do seu corpo. Quem está assistindo o vídeo está tranquilo em casa. Eu falo sempre que analisar vídeo é um problema, porque, dia de regra, a gente não tem todas as informações. Mesmo que o vídeo seja que nem o seu, que é um vídeo completasso, né? Tem muita... pegando o ângulo da mão, tudo ali pega. Mas, mesmo assim, não tem a leitura do clima que está em volta, não tem a leitura do seu interior, de como você estava naquele dia, o que você estava pensando naquele momento. Então, falta um monte de coisa, né? Então, tem várias coisas que... Então, análise de, nesse caso, um incidente, não um acidente, eu acho sempre complexo de fazer, né? O pessoal fala assim, ah, você não faz os... Como é que chama lá? Os react. Porque eu faço o react, eu fiz até um react, mas de um que a gente possa tirar alguma conclusão boa, tirar uma lição boa. Fazer por fazer, eu acho que não acrescenta em nada, né? Tem um comentário aqui, ó. O Robson Mendes, instrutor, colocou aqui, ó. Front acelerado é uma configuração bem diferente de um front, acho que é sem estar acelerado. O pessoal confunde muito. Quem não tomou ainda, não sabe como é, acharam que a reação é igual, um front normal. É, um front acelerado, ele tem mais dinâmica, né? Porque, afinal de contas, sua velocidade é maior. A hora que a vela fecha, o ângulo que o parapente vai fazer é muito maior. Então, você tem muito mais energia envolvida em tudo isso, né? Aí, ele completa aqui, ó. Ele coloca, ó. Front sem acelerar, mas acelerar é mamão com açúcar. O full speed o bicho pega. Mas, Ricardo, uma coisa interessante, né? Eu reclamo muito, eu reclamava com a Primos, que eu acelerava e eu não sentia diferença de velocidade. E com a carreira eu falo a mesma coisa. Ah, mas o acelero muda 5 km por hora só, não muda nada. E, cara, pra mim, acelerar é sair de 10 km por hora e a 100. E no voo não é isso. Sabe, no voo, acelerar é 5, 6, 8 km a mais por hora do que tá voando. Cara, isso é ruim. Quanto torna a fronte acelerada. Quanto a diferença que faz. Você sabe que... Tome atrás da gente a vela. Dá uma esticada no corpo. Sai, sabe? A alma continua pra frente. Você sabe que, conversando... Acho que foi com o Emerson que eu conversei com relação a isso. A gente voar acelerado, muitas vezes, né? 100% envolve um certo risco. A gente sabe disso. Existe porque você muda o ângulo da vela. Existe um risco um pouco maior. E aí vem aquela pergunta assim. Se compensa você correr esse risco num voo recreativo ou deixar pra correr esse risco numa competição, por exemplo. E aí optar num voo recreativo, por exemplo, só por usar 50% e não usar 100% pra correr menos risco, teoricamente. Então essa é uma observação que pode ser feita. Não sei. Acho que é de cada um isso. No seu caso, Rapel, você tem pretensão de competir, não tem? Sim. Então, 100% vem disso aí também. De Jair. Não, Ricardo. Que bom que aconteceu num voo que tinha colega junto, com altitude. Que bom que eu já sei como é que é. Certeza que vai acontecer outros. E vamos preparar, vamos corrigir o que tem que ser corrigido. E é legal ouvir o ponto de vista de todo mundo, porque, para mesmo que seja errado o ponto de vista, faz a gente refletir. O Roger aqui colocou, revisa esse equipamento. Eu acho que tem coisa errada aí. Você acelerou? No primeiro, sim, Roger. No segundo, não. Então, essa de revisar o equipamento, eu acho que seria um dos passos aí. Levá-la pro Piaça, da Ciclos Paraglider, pra ele dar uma medida na linha, pelo menos, só pra desencargo de consciência, né? Pra ver se tá tudo em ordem. Ricardo. Diga, João. É engraçado, cara, mas, ó, todo esse um ano e oito meses, um ano e mais ou menos um ano e oito meses que eu voei aí no interior, em São Paulo, eu nunca tomei um catrapo, cara. Em dois meses que eu tô aqui, eu já tomei. Voando de praia, voando de litoral. Só que, assim, as duas vezes que eu tomei o catrapo aqui, você voou aqui e você viu como que é. Eu tava no careca. E o careca, cara, é um lift bem curtinho. Sim. E vira e mexe, você cai numa esteira. Entendi. E nas duas ocasiões que eu tomei o catrapo ali, eu tava em esteira. E você entra na esteira sem querer, cara. Você não é que você vai ali querendo ganhar velocidade. Não. Os parafens vendem na sua frente, não tem o que fazer, né, cara? É muito curto o lift aqui, então você acaba tendo essa situação. E como eu tava leve na vela, e agora eu tô com o lastro, como eu tava leve com a vela, esse fenômeno da esteira, ele afetava demais a minha vela. Sim. Não, mas você sabe que esteira é um dos motivos, né? E mesmo no litoral, e eu aí, nessa viagem, eu tomei alguns balanços lá também. A gente costuma baixar a guarda, né? Falar, ah, voo de litoral é tranquilo, pá, solta a mão. E até soltei a mão em alguns momentos, você pode ver até na filmagem. Mas teve turbulência. É, mas é porque tem umas térmicaszinhas que brotam aqui, porque é uma região, apesar de ser litoral, tem bastante pedra na montanha, né? Sim. E mesmo da água, a gente fala assim, termal não sai da água, né? Forma, aquela termal bonita, tal. Mas tem diferença de temperatura, e às vezes pode acontecer de sair uns fiapos, algumas coisinhas que você esbarra nelas. E isso daí é suficiente para gerar uma certa turbulência. Então tem momentos que sim, acontecem algumas coisas assim, voo de litoral. O pessoal baixa a guarda, fala, ah, não, tá tranquilo, aqui no litoral vou voar sem mão. Mas bem assim, né? É mais tranquilo que o interior, mas não vamos dizer que é zero, né? Sim, sem dúvida. Ó, quem mais aqui colocou? Tem aqui o piloto Beto falando que passou por um front, ó. Dia 20 do 1, passou por essa experiência de um front. Não estava acelerado, mas foi bem punk. Um deles eu tive que enrolar o freio para conter. É, quando volta, volta energizado, né? Tem mais aqui. Tem um que faz uma crítica enorme aqui. Vamos lá. O João Rício fala, o cara tem 60 horas e voa numa berrote, acelerando torto, vento forte, vento estava uns 18, não era muito forte. A vela tem fama de morder, isso todo mundo está falando aí, eu não sei, nunca voei de carreira. Quem voa de carreira, por favor, coloca aí. A vela tem fama de morder. Ah, o Emerson entrou aí e voa de carreira. Me fala se tem fama de morder. Do nada assim, o mãozudo, aí, ó, ganhou um apelido, hein? Mete a mão no tirante. Falta o que mais para fechar a vela. É, ô, João, tem várias coisas que podem ter fechado ela, pode ter realmente essas 60 horas, não sei se é o suficiente para subir para a berrote, a avaliação é dele, né? Como a avaliação de você trocar a sua vela também é sua. Cada um evolui do jeito que acha que é certo, né? Ninguém chega para você e te obriga a mudar de vela. Você é que escolhe mudar de vela. Então, eu acho que cabe a cada um, de repente, aí, fazer essa avaliação. Se realmente você está preparado, se é isso que você quer, o risco que você corre, tudo é risco, né? Recolar é um risco, voar é um risco. Viver é um risco, Ricardo. A gente escolhe o tamanho do risco que a gente quer assumir pelo resultado que a gente quer buscar e o tempo que a gente quer alcançar ele, né? Então, isso é uma coisa sempre muito particular de cada um, em todos os aspectos da vida, em tudo. Principalmente nesse esporte, que é um esporte radical de risco, né? Sim. Mas a gente não pode estudar, né? A gente é louco, mas não é consequente. E outra, né? Eu vou falar pelo que eu conheço do rapel. Eu falei da evolução em tempo dele, mas o rapel tem pilotagem para segurar ela tranquilo. Sim. Ele fala das 60 horas de voo, se acha que já dá. Por mim, assim, sinceramente, eu não mudaria de vela com 60 horas de voo. Se subir, subiria para uma Belou. Como eu fiz, né? Eu passei para uma Belou, depois passei para uma Berrote. Mas acho que é a escolha de cada um. Aí vai, né? Do risco realmente que a gente está disposto a correr. Ó, o Emerson, que voa de carreira, colocou aqui... Oi, Ricardo. A minha mãe e a minha esposa estão escutando a live. Eu estou fodido, cara. Eu vou ter que voltar a voar de velar. Ela não vai deixar ser voa com o seu presentinho. Mas eu acho... O Rapel... Seguro, por favor. Mas, Rapel, se for... Se você aceitar o conselho, talvez... Talvez não fosse... Como está numa fase de adaptação entre uma vela e outra, e talvez pelo tempo que você está voando, talvez tivesse que... Você devia ter escolhido não voar nessa condição mais hard, entendeu? Decolar nos horários, sabe? Uma fase tipo adaptação. Para uma hora chegar nesse... Mas não sei. Também é escolha sua. Bom, vamos lá. O Emerson fala... A carreira é uma vela muito alongada. 6.2 de... Como é que é o nome? De aspect ratio, né? Por conta disso, ela mexe bastante. É... É uma velhinha, mas... Algumas pessoas dizem que é quase uma C. Alguém já ouviu falar nisso ou não? O próprio projetista. Tem um vídeo na internet do projetista que ele fala que é uma vela C com performance C e comportamento B-Rot. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Acho que só eu que vi. Eu coloquei lá no grupo. Então, não sei. Também quem tiver voado de carreira também fala. Ó, com relação à esteira aqui. Onde tem gente voando... Onde tem duplo voando no lift sempre vai ter uma esteira enorme. Toda hora tem um balanço. Fato. Onde tem duplo... Onde tem velas que são mais pesadas, né? Ou duplo ou vela com gente grande a esteira é maior. E a esteira é maior quando ele está fazendo curva. Quando você cruza com o parapente na reta a esteira existe, mas ela é menor. Quando essa pessoa está fazendo uma curva e você vai entrar na curva atrás dele a tendência à esteira é maior. Porque ali está tendo uma interferência maior no fluido. Você tem uma ação do fleco que vai turbilionar esse ar o vórtice de ponta de asa que chama vai turbilionar esse ar e vai ter uma esteira maior, tá? Só para lembrar. Emerson colocou a aclimatação leva umas 20 horas voadas. Quantas horas você está com a carreira, Rapel? Eu acho que deve estar beirando umas 20 horas, sim, Ricardo. Depois que eu vi a carreira eu só fiz voos maiores, né? Com mais tempo já deve ter somado isso. Está muito perto disso. É, então já está quase a ponto de não levar mais fronte. É, já está pedindo para ele passar, né? É. Ó, deixa eu colocar o Júnior Pará que ele está aqui já há um tempo esperando. Júnior, muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Você vai sair? Só um segundinho. Você vai sair, Anderson? Obrigado. Valeu. Está muito top essa live aí. Espera só um pouquinho. Júnior, espera um pouquinho. Eu vou no carreira... Júnior, espera um pouquinho. Anderson, você vai ficar? Ou você vai sair? Não, eu ia sair para dar espaço para ele. Beleza, então. Não, mas relaxa. Se você quiser sair, dá espaço para mais alguém. Alguém entra. Rapel, show de bola, cara. Valeu a experiência aí. Confrontar com todo mundo, né, cara? Isso aí é muito bom. Não, está certo. Eu acho que o Rapel, parabenizo pela coragem. Porque, assim, é óbvio que vão vir várias críticas, né? E absorver isso e transformar isso em coisa boa, né? Isso aí. Trazer a informação para todo mundo, né? Isso aí é de um valor enorme. Sem dúvida. Anderson, obrigado pela sua participação, viu? Valeu. Tendo a oportunidade, estamos com saudade de você. Volta para voar com nós. Com certeza, a família está aí, né? Uma hora tem que ir. Boa, show de bola. Valeu. Valeu aí, grande abraço. Vamos lá, Júnior. Me fala aí, jovem, tudo bem? Opa. Bacana, muito boa live. Obrigado por aceitar aí, né? Obrigado a você. Eu sou teu fã aí, cara. Eu vi que tu veio aqui para o lado de Camorriu, para o lado do Sul, fez altos voos lá na praia. Acompanhei a sala. Foi bacana. Foi muito top, viu? Pô, valeu. Obrigado, Mano, de acompanhar o canal. Assisti todos os vídeos lá. Muito legal. Quanto ao Rapel aí, que é o colega do Carreira, eu também vou no Carreira, né, cara? E o Carreira, ele tem essa característica aí muito... Já fiz voos excelentes. É uma vela muito top, assim, cara. Faço uns voos muito, muito bacana mesmo aí com o Carreira, né? Só que ele, pelo que eu entendi ali, eu estava viajando e aí eu estava na estrada. Quando eu parei, eu comecei a ver a live, né? E eu vi que ali tem pouco tempo de voo. Isso aí eu aprendi... Eu passei por que ele passou aí com o Carreira, tá? E aquela questão que o Ricardo comentou sobre a vela ser uma C, na verdade, o Carreira, ela está no memorial descritivo dela, vamos dizer assim, que o Carreira, ela foi lançada para ser a vela C de competição da GIM. Aí o que acontece? No início do Carreira, ela teve muito colapso, teve muito acidente com o Carreira. Aí a GIM, a GIM não tinha vela C na época, pelo que eu li sobre, tá? Não sei se essa informação procede. Aí o que eles fizeram? Eles atualizaram o set de linha da Carreira e transformaram o Carreira no Carreira Plus. E aí rebaixaram a categoria dela. Como ela ficou mais mansa, vamos dizer assim, em alguns aspectos, aí ela saiu do C para ser um berrote, mas com característica de vela C. Tanto é que quando eu comprei a minha vela, muita gente disse assim, cara, tu tá maluco, isso é uma RD 350, porque botaram medo. E realmente, eu tenho voado com alguns colegas assim que voam até de Sigma, velho. Num Sigma, que é uma vela C, e os caras dizem, ah, tá muito turbulento. Os caras dizem, não, pra mim tava tranquilo. Não sei se é uma característica da vela, se falta pilotagem, mas ela tem realmente esse papel aí, meu. Ela é nervosa mesmo. Uma vela, ela fica, é um voo trabalhado, é sempre uma emoção à parte, né? Entendi. Ó, o Emerson tá questionando aqui, ó, Carreira e Carreira Plus, ambos são Bs, pelo que ele tá falando aqui. Mas por outro lado, Emerson, depois se você quiser entrar aqui até pra falar sobre isso, o próprio projetista fala do comportamento dessa vela, né? Que ela seria uma vela mais avançada, né? Ele tá falando, ó, mas modificaram as linhas e os estirantes. Aumentou a performance dela, né? Mas continuou com o set de novo de linha, mas não mudou a performance? Na verdade, pelo que eu sei, Ricardo, assim, ó, até tem o pessoal que, aqui na minha região, que é em Caxias, ali na região, no Rio Grande do Sul, né? Que comercializa, eu troquei uma ideia com o Bafinho, o Bafinho foi campeão brasileiro e tal, uma vez. E o que eu sei é que, assim, o Carreira e o Carreira Plus, ambos são B. Só que o que que acontece? O Carreira, ele foi lançado pra ser uma vela C, uma vela de competição. O Carreira, ele tem esse perfil mais alongado porque é uma vela de competição. Uma vela de alta, vamos dizer assim, de alta performance. Aí, só que teve muito incidente no início, teve colapso, teve coisa séria. E aí, eles atualizaram a vela e, portanto, é que hoje atualizaram o set de linhas e transformaram o Carreira no Carreira Plus, que é um berrote, entendeu? O Carreira Plus, ele só é plus depois que tu troca o set de linhas. Sim, sim. Mas ele continua sendo um berrote, né? Ele não é considerado uma vela C. É um berrote, só que ele foi projetado pra ser C. Aí, como deu esses incidentes, e aí deu toda uma repercussão, a Gin lançou a atualização do set de linhas e transformou ele num berrote. Mas, pelo que eu li sobre a vela, isso tá no site da Gin, inclusive. Tava, não sei se dá em contra, mas quando eu comprei ela, eu li bastante, porque eu também fiquei com medo. Eu era um piloto, assim, de mais ou menos um ano de voo também. Eu tinha um ano, no máximo um ano e meio de voo. Voava só numa NIVU, que era uma NK1, que era uma saída de escola total. E aí, eu migrei por carreira. Minha passagem foi igual a do colega aí, pelo que eu entendi. Eu saí de uma vela A pra uma vela berrote com carreira, que todo mundo tem fama de ser nervosa, né? Só que, pra mim, foi uma evolução. Eu já tô há bastante tempo com ele, fiz voos excelentes, mas esse é o histórico da vela, né? De ser uma vela bem, vamos dizer, mais nervosa que as outras, da categoria dela. Por esse histórico de projeto aí. Diria que ela requer mais pilotagem, né? Exatamente. A pilotagem ativa o tempo inteiro, até em dias que tá mais tranquilo. Pra mim, pelo menos, sabe? A minha experiência com ela, assim, tem dias que eu vou voar e aí começo a voar lá e tô voando com os meus colegas. Meus colegas voando de Sigma. Eu chamo no rádio. Boa, Curitiba, tá turbulento. Não, pra mim tá tranquilo. Na verdade, é a performance da vela. Esse perfil aerodinâmico dela, ou seja, essa área que ela tem maior ali, ela fica todo o tempo meio, sabe, você tendo que segurar ela, os avanços e tal. E eu já tomei. Eu não tomei o front igual o rapel tomou ali. Mas eu já caí, por exemplo, com carreira. Eu já sofri um acidente de chegar até o chão. Não me machuquei, mas foi um erro. E essa é a característica da vela. Ela não aceita erro mesmo. Existem algumas velas que elas têm uma tendência a trabalhar mais o pitch, né? Elas são umas velas mais agressivas nessa situação do pitch, como é o Chile 3, por exemplo. O Chile 3 é uma vela mais arisca nesse sentido. Requer um pouco mais de pilotagem por causa disso. E dizem que a Skywalker deu uma amansada nela pro Chile 4. Ô, Ricardo, eu não sei se é só pra mim, mas o teu áudio tá meio baixo. Ele tá um pouco falhando. Não sei se o pessoal aí que tá na live também tá com essa dificuldade aí. Eu tô com fone de ouvido hoje. Será que esse fone de ouvido não tá legal? Eu acho que sim, cara. Ela faz um tempo que ela tá bem baixa e tem hora que ela fica alta e depois ele dá uma baixada. Espera um pouquinho, eu vou tirar. Tá ok aqui o som, Ricardo. Agora eu tirei o fone. Tá melhor? O melhor do lado. Ficou pior, Ricardo. Oi? Ficou pior. Poxa, aí agora eu não vou voltar. Não, eu não tava cortando não o som. Talvez seja. Deixa eu colocar o meu som. Vê se agora ficou um pouquinho melhor. Eu tentei dar uma melhoradinha. Cara, ele ficou... Pra mim, pelo menos, tá meio... Se vocês tiverem ouvindo isso... Olha, ele fica meio que picotando o áudio assim. Não sei se pro Rapel também, pro resto do pessoal que tá na live aí. Não, relaxa. Se vocês tiverem me ouvindo e me entendendo, já tá muito bom. Pela internet que a gente tem, tá sensacional. Ó. É. Beleza. Aqui, ó, o... Só pra voltar no assunto aqui, ó. Vantui. Vantuiu. Vantavé-Liveira. Na minha opinião, faltou apenas manter a trajetória. Quando a vela desmontou, ele caiu para o lado direito. Quando se tem mais tempo de voo, a correção da trajetória incentiva o que não ocorreu. Então, talvez... É uma das observações. O Cláudio Henrique da Silva fala aqui, olha, o problema não foi a vela. O piloto acelera tudo e tinha um lado mais acelerado do que o outro. E fica dando batocadas em full speed. É, o Rapel, essa questão de acionar... É... É... Freita, acionar o freio enquanto tá em full speed. Muitas pessoas falam que o ideal é só corrigir trajetória por pelo atirante C, né? Não usar batocos. Se é contraproducente, você tá acelerando. Isso em velas de alta performance, talvez seja mais... Uma coisa mais... Seja até necessária, né? Porque parece que você não pode acionar a freio enquanto você tá acelerando. Na carreira, você sente que dá pra fazer isso ou não dá pra fazer isso? E aí o Júnior também contou a informação. Não, Ricardo. Quando eu tô acelerando em full speed, eu não tô fazendo curva. Então, as correções de trajetória eu faço com o C. Ou com o corpo mesmo, né? Se eu vou fazer uma curva, se eu vou chegar numa termal que eu vou rodar, eu paro de acelerar e aí eu vou pros batoques, né? Isso eu já venho fazendo. Nesse colapso aí, eu não tava puxando o batoque. Entendi. Mas a filosofia... E nem o seu. Na trajetória ali. Entendi. Aqui o Emerson fala, completa, né? O Carreira é uma vela de cross, infelizmente tiveram que amassar a vela por conta de pilotos que tiveram incidentes. Sim. Isso a gente vê direto. Como eu falei pra você, como a Tine 3 aconteceu, né? E várias outras velas aí. Ó, o Macroturismo, ou fala, Carreira e Mentor da Nova, são parecidas. São velas bem ótimas, vão como velas cegas. As velas estão voando muito, né? Melhorou muito a performance delas de um tempo pra cá. Não sei a percepção de vocês aí. Mas... As velas estão voando demais. Eu vejo a Primos mesmo, né? Claro, com toda a segurança, mas a Primos 5, né? É uma vela que voa muito. Eu vejo o pessoal voando, acompanhando o Vela B tranquilamente. O que mais aqui? Vamos lá. Um monte de gente falando áudio normal aqui. O microfone estava abafado. Tem mais, tem mais. Vixe, vários comentários aqui. Ó, João Rício falou aqui, ó. Rapel, muito obrigado por compartilhar o vídeo. Aliás, essa é uma coisa cedida. O Rapel tá aqui, ó, dando a cara pra bater, né? Ouvindo todo mundo falar aqui. Mas muita gente que passa por incidentes, esconde o vídeo. Às vezes até filmou, mas esconde o vídeo. Na rampa também, quando tem acidentes, a galera esconde o vídeo pra não queimar a rampa ou pra não ter que ouvir críticas. E, cara, meus parabéns pro Rapel. Além de postar o vídeo, veio aqui ainda pra, além de ouvir as críticas, absorver, tirar o melhor. E disponibilizar o vídeo é importante, né? Porque daí também todo mundo começa a ter essa consciência, né? É, Ricardo, eu não esperava que o ouvido ia repercutir ao tamanho que repercutiu. A ideia era... Bom, o objetivo foi alcançado e superado. É receber críticas mesmo. Se eu tô querendo me aperfeiçoar e crescer no esporte, eu preciso receber críticas. Quanto mais, melhor. Sem dúvida. Tem gente falando que piorou o som sem fone, tem gente que falou que melhorou o som sem fone, não sei o que fazer. Vou ficar sem fone a princípio porque eu não sei se eles estão com bateria, tá bom? Então, por isso é que eu vou ficar sem nesse momento. Vai que acabou, tá acabando a bateria. Estão perguntando aqui, se você voa leve ou pesado na vela, Ravel. Então, né? Nós fizemos um cross lá pra Orofino, pousamos na frente de uma farmácia lá, correu pra balança, pesar. Caraca, foi legal isso. Eu tô com exatamente 120 quilos e a carreira é de 110 a 135. Então, você tá no meio quase ali, Ravel. É, eu pensava que ela era 130, mas eu li agora, ontem, o catálogo manual dela, ela é 135. Ô, Júnior, você voa como na sua? A minha... A minha é até 105 e eu vou no... Quando eu tava mais leve nela, Ravel, eu tava tomando... Eu tava tomando sempre... Todo voo era mais tenso, assim, sabe? E aí eu comprei um lastro e voo no 105. Eu voo no limite da vela. E eu percebi que uma... Além de velocidade, assim, né? De melhor desempenho, ficou mais tranquilo, assim, parece voar. Ela continua com a característica do carreira, sabe? E eu não tenho muitos parâmetros porque eu não voei em muitas outras velas, assim. Mas eu parei de tomar colapso, sabe? Antes era todo voo, eu tomava orelhada. Eu... Tipo, tu... Esse tipo de colapso, que é, vamos dizer, normal, assim, acontecer, era muito mais frequente. Hoje, ela é... Continua sendo trabalhado o voo. Mas, ela melhorou, assim, tipo, eu não... Não tomo colapso, não fica acontecendo esse tipo de situação mais. Eu tô voando... A minha é de 90 a 105, né? O range da vela. E eu voo no 105. Eu voo com lastro no 105, no limite. Melhorou bastante, tá? Se serve a dica, pra mim, mudou. A minha é 90 a 105 a carga lá dela, né? É, de repente, aí, o Rapel tentava isso. Uma das coisas, né? Dar aquela medida na linha, dar aquela regulada no mosquetão e, quem sabe, levar um lastrinho aí pra ver se fica mais estável esse gol, né? Se bem que, como ela foi homologada, não sei, ela deveria ter o mesmo comportamento dentro dessa faixa de homologação. Mas é óbvio que alguma pequena diferença, e principalmente em condições mais turbulentas, estando mais pesado é um pouco melhor. Isso é... É... No sentido de... De você sofrer menos com a turbulência, né? Agora, se tiver um colapso, ele tem mais energia também. Então, tem sempre aquela vantagem e desvantagem de você estar pesado e você estar leve na vela. Leve, fecha mais, mas não tem tanta energia, pesado, fecha menos, mas quando fecha, tem mais energia. Então, tem tudo isso aí. Vamos lá, ó. O Emerson colocou aqui, ó. O Rapel, você está despedindo, Júnior? Eu vi você fazendo um sinal aí? Ou está ok? Não, eu só concordei com a tua... A colocação aí do mais energia aí. Aham. Ó, o Rapel trouxe muita coisa pra você. Infelizmente, nossa maturidade como pilotos ainda é no sentido de condenar o azul plenário. É, pra apontar tem muita gente. É fácil apontar porque de casa, né, atrás do computador, no celular, a gente aponta fácil. O problema é estar lá em cima, né? É encarar as condições, é ter consciência do seu nível de pilotagem, ter consciência do equipamento que você está voando. É tudo isso. Cara, que outro esporte proporciona uma discussão tão rica e cheia de detalhes, não? Então, pra gente, assim, tão... Você sabe, Rapel, quando eu comecei a fazer o canal Falando de Parapente... Que loucura isso. Eu pensei, eu vou fazer, assim, há 10, 15, 50 programas, vai acabar o assunto. Não é possível. Cara, já tui 300 e lá vai pedra e cada dia surge mais assunto, cara. é impressionante. É um universo enorme. Vamos lutar aí pro Parapente virar um esporte olímpico um dia aí? Já pensou que legal? Eu acho que deveria, né? Mas é... Teria que ser nos modos de hike and fly, né? Porque... A corrida, o race, né? Do Parapente... A não ser que futuramente com 5G entrando, né? Você poderia ter um... monitoramento melhor em tempo real, transmissões ao vivo... Talvez mude essa percepção do race. Porque o race... O grande problema dele é assim, vai todo mundo assistir a decolagem. Decolou, o povo some. Você não vê mais, não tem mais show, né? Enquanto que o hike and fly, você tem... Uma prova de triangulação ali e ficava legal. Tem várias maneiras, né? É. Tem. É discutível tudo isso. Eu acho também. Eu acho que seria legal. Gente, eu acho o seguinte, ó. A gente tá indo pra uma hora e meia de live e tem aqui o Sérgio falando o seguinte. Aprendi muito com essa live, espero não entrar nessa condição. Mas se entrar, posso estar com todas as informações da mente pra pôr em prática. É claro, treinar. Treinar mais essas condições no Morrinho. Então, Rabel, só pra gente ir finalizando. Você acha que o CIV te ajudou nessa situação? Você passou? Mais que 100%, né? É exagero falar. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, todo mundo tem que fazer um CIV. Deveria ser obrigatório. Deveria ser lei. Pra tirar a carta de piloto, deveria ser obrigatório fazer um CIV. assim, eu tenho uma opinião que o CIV não deve ser feito tão na formatura do piloto. Acho que ele precisa de voar um pouquinho pra entender ali o que vai acontecer no CIV. Mas, ó, rodou a primeira térmica, subiu, ganhou a rampa, pode fazer um CIV. Tem que fazer um CIV. É verdade. fazer um CIV. Aliás, eu já tô inscrito pro próximo aí pra treinar os flybacks e ver os outros comportamentos que eu ainda não conheço. Entendi. Júnior, você já fez CIV, não? Opa! Comigo? Isso! Se eu já fiz CIV, ainda não, cara. Era pra ter feito, mas até na outra live que eu participei contigo, que você me perguntou também. E eu tô... O meu projeto é fazer esse ano, fazer um CIV, mas em função da pandemia, toda essa... Tudo que aconteceu aí nos últimos dois anos, eu acabei optando por não fazer. E... Uma que eu tenho que ir a São Paulo, né? Eu quero fazer com o Curt, né? A hora que você falou aí, eu lembrei da situação. Daí teria que formar uma turma pra daí vir pra cá. É um pouquinho mais sofricado. Exatamente. E... Mas eu tenho a mesma... Eu tenho a mesma opinião do rapel, né? Que o CIV, ele é... E todo mundo que faz o CIV diz que é o divisor de águas do piloto, né? O teu voo, o teu estilo de voo, tudo muda a partir do CIV. Tudo, tudo, tudo. Tu entende como é que funciona o parapente, tu entende o limite dele, né? Porque hoje, hoje eu voo assim. Eu penso que se um dia eu tomar uma assimétrica forte, eu vou reagir. Eu não sei como eu vou reagir. E o CIV te prepara pra isso. Ele diz, não, tu tem que fazer... Essa é a tua tomada de decisão agora. Eu vi, por exemplo, a reação do rapel ali no vídeo dele. Eu não sei se ele tava sorrindo de nervoso ou se foi uma reação espontânea, assim. Porque o cara, depois que saiu do colapso, ele... de novo e tal, e dá sorrio, né, cara? Eu, quando acontece isso aí comigo, eu fico cagado, eu fico perguntando o que que eu tô fazendo aqui em cima, senhor. Então, daqui a pouco o rapel é um ser iluminado já, né, cara? Ele já tá acostumado com o negócio. Agora, outra pergunta, aí, rapel, consegue dar um pouco mais de coragem pra se colocar em risco ou não? Dá. Dá. Dá sim, isso é um problema. A gente tem que administrar isso. Porque a gente sempre vê o lado bom do CIVI, né? A gente fala, não, a gente toma uma vacina, como o Júnior acabou de falar aqui. Mas, por outro lado, também dá uma sensação de segurança que talvez não seja a ideal, né? O Ricardo, assim, a gente, depois que faz um CIVI, tem coragem de dar uma derrapagem, de fazer um best-all em cima da terra. Então, bem, são manobras, né, mas o CIVI deixa o piloto corajoso e a coragem, muitas vezes, é uma atitude irresponsável no voo. É, sem dúvida. Muito bem, o Ricardo. O importante, sabe, Ricardo, no voo, é a humildade de dar a cara que, ó, errei, vamos corrigir, vamos aprender. Mas, olha, o Rafael, vou dizer pra você, se eu fosse você, eu olharia essa questão da trimagem da vela, né, e essa questão da regulagem da selete, aí, alguma coisa assim. Porque me dá a impressão, isso é a minha visão, que, claro, pode ter algum problema ali, um pouquinho de atraso na pilotagem, alguma coisa assim, mas poderia ser um front normal e poderia ter saído melhor, talvez, né, dele. Mas, isso pode ser o equipamento que está desregulado, alguma coisa ali que não está muito certa, né. tem uma trazinha da pilotagem? Talvez tem, é um conjunto de coisas, né. Mas, cara, obrigado de você se prontificar, vir participar da live, de dar a cara pra bater, de botar o vídeo na internet, que esclareceu demais muita gente, levantou muitos debates nos grupos, quem acompanha os grupos de voo no WhatsApp, o grupo do Falando de Parapente fritou essa semana no povo discutindo isso. E foi importante, essa discussão é sempre muito importante, né, por mais que não se chegue a uma conclusão, né, que chega assim e fala, não, foi exatamente isso mesmo, porque não vai conseguir chegar a essa conclusão, porque tem uma variável que se chama clima, né, e tem essa variável da questão da vela, se está tudo 100%, mas foi importante o debate, o debate sempre enriquece, né. Jovens, é isso, Júnior, eu quero agradecer sua participação, obrigado sempre pra ir acrescentar, valeu, eu vou me despedir primeiro de você, peraí, o Emerson colocou aqui, o Emerson só colocou uma coisa aqui pra acrescentar do CIV, isso não deveria ser problema, treinar as manobras, tirar a derrapagem e colapso, podem fazer parte do, até fazer parte do voo, realmente, essas coisas, a gente tem que fazer no CIV e depois colocar em prática também, pra não perder, não esquecer, tá sempre na mão, né. Júnior, obrigado, viu, pela sua participação e por você acrescentar aqui mais uma vez, valeu, meu amigo. Cara, parabéns aí pelo canal, de verdade, sou teu fã aí, eu acho que tu tá contribuindo muito pro esporte, todo mundo que te conheceu pessoalmente, que em Camboriú, que foram meus amigos ali, que tiraram até fotos contigo e disseram, pá, o cara é melhor conhecendo pessoalmente do que pelos vídeos, né, então, mais uma vez, parabéns, cara, o Rapel aí tá de parabéns também, reagiu muito bem ao colapso lá e isso mostra o quanto o parapente, quando tu elimina o fator surpresa, assim, dele, de fazer esse risco, eu concordo com ele, essa questão das manobras e tal, o esporte fica mais legal do que já é, né, cara, que é fantástico, é fora de série, só quem pratica sabe, então, parabéns mesmo aí pra quem participou da live, galera que comentou também, e é isso aí, meu guri, parabéns, show de bola, vamos lá, e continua fazendo isso aí, que a gente só cresce com isso. Pô, show de bola, obrigado, viu, Gerardo, obrigado, meu, um abraço, obrigado, agradece o pessoal aí de Balneário, foi muito bem recebido aí, manda um abração pra todo mundo, já tô com saudade já. Valeu, até mais. É. Então, ó, o Ricardo Mello tá falando aqui, ó, comenta depois da revisão, sim, depois a gente, de repente, faz uma live aqui, comenta essa revisão, se der alguma alteração, né, obviamente, porque também, se tiver tudo ok, a gente fala, viu, tava tudo ok lá na revisão do Rapel. Rapel, cara, ó, obrigado mais uma vez, mais uma vez eu reforço aqui, valeu por você vir aqui, colocar, expor o vídeo, dar a cara pra bater, né, eu espero que você, eu sei que você é uma pessoa, assim, que é, gosta de experimentar as coisas, gosta de colocar a prova, mas, pelo amor de Deus, vai com cuidado, tá bom? Sempre alto, sempre, você vai acelerar full aí, vai testar as coisas, testa alto, por favor, tá bom? Ricardo, obrigado pelo espaço, eu fiquei contente aí, com o debate, eu aceito as críticas, acho que por isso, que esse é o propósito, eu tô muito contente com o esporte, eu sou um cara bem acelerado, cara, seu canal é top, eu deveria ser, tem outras línguas aí, pra contribuir com a humanidade, é louco, que isso? Vamos em frente aí, sensacional, galera aí, boa noite, obrigado, vamos, vamos para as próximas aí, se Deus quiser, bons e seguros voos, pra todos nós, e eu sempre com muito juízo, tá bom? Vamos se colocar na situação, sempre tomando cuidado, Rapeuzão, obrigado mais uma vez, cara, valeu mesmo, valeu, grande abraço, valeu, boa noite, ó, Capipa colocou aqui, parabéns aí galera, só sei que o Ricardo deveria tirar a barba, Capipa, eu pensei, você sabe que no final do ano, eu falei assim, eu pensei comigo, eu falei, pô, se eu falar pra galera assim, se eu chegar em 10 mil inscritos, eu tiro a barba, mas aí, isso eu pensei lá pra setembro, aí eu falei, ah, não vou colocar isso aí, não, porque vai que chega a 10 mil, tem que tirar a barba, a gente tá em 8 mil e 800, acho, né, então não vou fazer essa promessa agora, mas de repente, quando a gente chegar em 10 mil, eu posso fazer a promessa pra 20 mil, quando chegar a 20 mil inscritos, daí de repente, sei lá, né, mas tem que ser dentro de um espaço de tempo, então, por exemplo, se chegar a 20 mil inscritos até o final desse ano, assim, em dezembro, eu tiro a barba, quer dizer, não sei se eu vou prometer isso ou não, vou pensar aqui, tá bom, mas vamos tentar chegar a 20 mil até o final do ano, se vocês me ajudarem compartilhando, pode ser que sim, beleza? Criançada, é isso aí, ó, espero que o vídeo, que a live de hoje tenha acrescentado alguma coisa, né, esse debate foi amplo, esse debate é amplo, é, o que eu falei pro Rapel, eu rebito aqui pra vocês, então, se coloquem nas situações, mas sempre pesando aí, se, se, se realmente é aquela condição que você queria estar voando, né, se você tem capacidade pra isso, quando for trocar de equipamento, pensa se, se realmente você tá, né, apto pra aquele equipamento, não só isso, faça essa adaptação, voe em condições menos, é, cascudas, durante um tempo, até você pegar bem a mão do equipamento, pra você voar de forma segura e consciente com esse equipamento, tá bom, se tiver a oportunidade de fazer um silico-entro melhor ainda, além, é claro, de voar, então, são essas coisas aí que vão garantir que você vai voar de, de uma forma mais segura, tá bom, então, todo mundo tomar cuidado, tomar cuidado com o colapso na boca da rampa, tomar cuidado com o CB, que essa época aqui é embaçado de CB, é muita chuva por aí, você pode ser pego por vento forte, então, cuidado, tá certo, gente, eu só posso agradecer, tá bom, todos vocês, pela audiência, acessem a loja aí do Falando de Parapente, Falando de Parapente.com.br, adquiram camisetas, tá bom, camisetas ajudam o canal, tá bom, então, tem várias camisetas lá, com estampas de voo, tem canecas, não só essa caneca, mas várias canecas com estampas de voo, também entra lá, tá bom, pra ver, sempre tem uma novidade, beleza, agradeço demais a participação, a audiência de vocês, hoje eu achei que eu ia abrir mais, ia mais gente entrar, mas como o assunto é problema, o pessoal não entra, né, o pessoal gosta de enfrentar nos grupos, mas na hora que a gente abre, ele fala, pessoal, entra aí pra fazer uma pergunta, mas eu agradeço de qualquer forma, eu sei que vocês estão acompanhando aí, tá bom, obrigado mesmo, de coração, bom descanso pra todo mundo aí, fiquem com Deus, e juízo, tá bom, eu volto depois então, falando de Parapente, valeu.